E aí jovem, estamos começando mais um Santa Garona Pocket e esse programa é especial porque eu estou gravando aqui para o nosso canal mas também estou gravando para a canção nova, esse programa vai para a canção nova Ai meu Deus do céu, esse dia chegou, Deus é generoso demais com a gente E o pessoal da canção nova pediu para falar sobre um assunto bem interessante que é Como vai ser a evangelização do ano 2050 Então segue a gente nas redes sociais, curte, se inscreve, clica no joinha Faz tudo o que você pode para poder ajudar o canal a crescer e roda a vinheta porque hoje vai ser demais O que eu espero da evangelização em 2050? Tem surgido cada vez mais redes sociais e formas novas de evangelizar Mas uma coisa não sai da minha cabeça desde quando eu comecei o Santa Carona É aquela frase que o Papa Francisco disse em 2013 e que na verdade é uma frase de Jesus E de evangelizar todas as nações Quando Jesus fez essa proposta para os apóstolos, ela foi muito além do que os apóstolos imaginavam Porque vamos combinar, era uma coisa assim absurda Jesus era meio megalomaníaco nos projetos dele Eu acho que isso é uma dica para a gente também, a gente parar de sonhar baixo A gente tem que sonhar é alto mesmo E evangelizar todas as nações era algo praticamente impossível Se você for ver até a história da igreja, São Paulo pregou para muita gente, mas não foi todas as nações São Francisco Xavier saiu da Espanha, foi parar lá em cima na China De tanto que ele queria fazer as pessoas encontrarem Deus E mesmo assim não foi todas as nações Eu acho que nós estamos chegando perto de conseguir cumprir isso que Jesus disse para nós Porque com a internet, todas as pessoas do mundo podem assistir, por exemplo, o meu canal, o Santa Carona Nós do Santa Carona temos público não só no Brasil, mas também na França, nos Estados Unidos, no Canadá, no Afeganistão Eu não sei quem assiste a gente no Afeganistão E eu acho que quando chegarmos em 2050, de fato, essa profecia vai se cumprir As pessoas vão conseguir evangelizar todo o planeta Terra Eu fico imaginando se São Paulo tivesse internet, ia ser uma coisa absurda E uma das coisas que eu acho que vai ser tendência para frente é o testemunho Porque antigamente, até agora, mais ou menos, nós fazíamos muito conteúdo falando para a câmera, né? E mostrando aqui reflexões e tal Eu acho que o que vai acontecer no futuro é que as pessoas que são de Deus vão começar a mostrar mais o seu dia a dia Porque eu acho que o mundo precisa conhecer o dia a dia das pessoas que são de Deus As pessoas têm que perceber que a gente come McDonald's, que a gente usa calça jeans Que a gente gosta de assistir seriado, que a gente gosta de torcer para o Corinthians Eu, por exemplo, torço para o Corinthians Então tendências como, por exemplo, os daily vlogs que têm surgido cada vez mais Mostrando o dia a dia das pessoas São coisas que são tendência Outra coisa também que eu acho que eu não sei como vai ser usado na evangelização Mas eu já estou com a minha cabeça fervilhando querendo usar É aqueles vídeos em 360 Que é o que hoje está em alta, que são os óculos VR Que são aqueles óculos que o pessoal enfia na cara assim E eles começam a entrar dentro do ambiente Cara, imagina só uma pessoa que está doente E ela não pode ir à missa E ela coloca um trambolhão daquele na cara, bicho E ela está dentro da missa, assistindo a missa acontecer Ou então imagina só uma pessoa colocar um óculos desse na cara Pegar uma cadeirinha, sentar na sala, colocar aqui E olhando para o lado perceber que ele está dentro do rincão da Canção Nova Cara, ia ser muito, muito louco mesmo, sabe? E cada vez mais a palavra vai chegar mais rápido Na Idade Média o Papa escrevia uma bula Escrevia uma encíclica Demorava anos para chegar para o povo Cara, em 2050 Hoje já está assim O Papa tropeçou na rua O pessoal já sabe As pregações são compartilhadas, né? Por exemplo, na Idade Média Quantas pessoas escutaram São Leonardo de Porto Maurício pregar? Muito pouco comparado com as pessoas que escutaram O Padre Léo e o Monsenhor Jonas pregarem As pessoas que ouviram o João Paulo II pregar Nós estamos entrando na primeira geração de santos Que tem registro histórico Então a gente tem foto de Chiara Lute Nós temos vídeos do Padre Pio celebrando missa Isso é muito legal Porque a gente não vai ter somente uma citação de um santo Mas a gente vai poder ver eles Como se eles estivessem perto da gente E eu acho que daqui 30 anos Com certeza Deus vai suscitar muitos mais santos E nós vamos poder ver as pregações desses santos em Full HD Cara, isso vai ser muito louco Eu acho que nós temos um mundo muito amplo pela frente Para poder evangelizar E nossa, eu acho que São Paulo lá do céu deve estar olhando e falando Nossa, fi Se eu tivesse um Twitter Eu tacava fogo no mundo A internet é um instrumento de Deus Para que a gente consiga falar longe E que a nossa voz tenha muito mais eco Do que teria antigamente Então se você está aí parado E ainda não ligou a sua câmera Para falar de Deus Para de perder tempo, cara Agora é a hora Do mundo inteiro saber Que a gente está aqui Para mudar o mundo Um beijo para vocês da Canção Nova Eu sou o Guilherme Cadores Do canal Santa Carona Não esquece de curtir o nosso canal Não esquece de acessar o nosso site www.santacarona.com Porque tem muita coisa lá Para você Beijo no coração Tchau galera da Canção Nova É nóis E é beijão E falou Transcrição e Legendas por Quintal A CIDADE NO BRASIL